Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral, agora nós vamos fazer uma caminhada por Arraiolos, vem com a gente, eu sou a Maura, a Marta, nós moramos nesse motorhome, com duas gatas, a Xandria Valina, viajando por Portugal, e vamos dar um rolê no Arraiolos. Ok, então o que é que nós estamos aqui a fazer hoje? É mais uma receita aldrabada portuguesa, porque isto vem do creme brûlée, o creme brûlée é feito com manteiga, eu normalmente me meto, portanto só tem leite. Gemas, um pouco de farinha maisena, e cozer num determinado ponto, e depois leva o toque final, que vamos fazer daqui um pouco, que é queimá-lo. Eu acho que é um açúcar baunilhado, ou açúcar mascavado, acho que até o melhor do creme é quando podemos pôr o açúcar por cima. Isto é uma sobremesa típica de Natal, não há casa portuguesa que não tenha isto de Natal, mas é sempre bom comer. Como chama? São leite de creme, é assim, depois tem em Espanha, chamam-lhe Natilhas, um bocadinho diferente, mas é muito parecido, são mais líquidas um bocadinho do que estas, porque estas vão solidificar, podem ir ao frio, depois levam açúcar aí em cima, e são queimadas com maçarico, vocês vão ver, vamos apelinar-lhe daqui a pouco. Portanto basicamente é isto. Vocês vão fazer ideia, gente, vocês vão fazer ideia, é delícia. Isso é da França. É muito bom, esses açúcares ficam torradinhos, ficam durinho na boca, delícia, perfeito. Onde está a Xandra? Que moleza, hein, porquê? Como é bebê? Com todo o espaço que ela tem, procurou o pai para dormir. Que coisa gostosa, hein, minha preta? Tomar o sol aqui, para todo mundo tomando sol, olha. Está a Nini tomando sol ali, está a mamãe tomando sol ali, está o papai tomando sol aqui em pé, e a minha gorduchinha veio aqui também. Não é seca? Não é seca? As patinhas no seu pé? Não. É que manha. Não é mãe, eu estou dormindo. Cobra. Cobra criada. Cobra criada. Cobra criada. Bonitinha. Agora ela sai e entra sozinha e está dormindo na grama, olha que delícia no sol. Só que eu tenho medo, eu não deixo por conta da piscina, e ela é ceguinha, então eu tenho medo. Tenho que ficar aqui fora com ela. Gente, lembram daquele mel que nós ganhamos da Joaquina e do José Marques? Que eles mesmo produzem? Gente, vocês não fazem ideia? Que delícia! Esse veio no favo. Nunca tinha comido um mel tão bom. Tão puro. Muito bom. Obrigada, Joaquina. Saudades. Então, aproveitando que estamos parados, nós tentamos resolver uma série de assuntos que estavam meio que deixados para lá e pendentes. Sim, como para gente que está sempre viajando, um endereço fixo é uma questão complicada, para receber correspondência, agora que a gente tem aqui um lugar para receber, eu mandei fazer o meu cartão da União Europeia, o cartão de saúde para a União Europeia. Depois eu vou explicar melhor o que é esse cartão. Mas basicamente é um cartão de saúde para usar o sistema de saúde fora de Portugal, dentro dos 27 países da União Europeia. Bacana, né? Embora nosso amigo João empreste a máquina de lavar dele com todo amor e carinho, a máquina dele não lava a coberta e tivemos que lavar de novo. Aí eu vou aproveitar que a coberta vai estar limpinha e que a primavera está chegando, para já guardar essa coberta, pegar uma um pouco mais leve, mais fácil de lavar e tal. Ah, João. Pronto, para não esquecer. Quando você ver esse vídeo, lembra que a gente ama você muito. Em 2027, quando você conseguir ver que a gente for embora, lembra da gente. Você vai falar, nossa, a Marta não tinha cabelo branco na época. Quem é que disse que não tem 100 montaditos em Arraiovas? É? Quer dizer, agora já não são mais 100, já são 3 os sobreviventes. Deixa eu falar exatamente. Eu não comi muito, não. Eu não comi muito, não. Comi pouco. Espera aí. Deixa eu esconder os palitinhos. Foi a Marta que comeu os palitinhos. Não, eu não comi nada. Foi o João que comeu 3 palitinhos. Olha lá quantos palitinhos. Isso. Não, não é nada, não. Estamos a jogar em casa. Estamos a jogar em casa. Estamos a jogar em casa. É que a gente estava jogando palitinhos. É. Gente, ele sabe. Olha. 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 Deixa minhas palitinhos aqui. Brasil. Gente. Nossa, tampa de cerveja também não é minha não, tá? É sério. Deixa eu falar. Tomei duas. Ele sabe o quanto a gente ama montaditos assim. Por algum motivo, montaditos é uma referência de felicidade para a gente. Era. Ele não veio fazer montaditos para a gente. Deu de ideia. Eu acho que... Tapas e... Como é que é? Tapas e... Como é que é? Tapas e... Tapas e pintos. Tapas e pintos. As peras de ontem. As peras de ontem. As peras de ontem. Gente, olha. Embora eu tenha gostado muito... Eu só comi dois. Não esconde as palitinhas. Não, não é? Que eu vou viver mais. Não, não, ó. Não tem nenhum. Machopo lhe communication na mão. Ei, vai esconder, Nairana Ai, que sacanagem Poxa, eu pensei que eu tinha comido muito Porque eu comi foi pouco Ai, dona Emília, que sacanagem Não, mas ela comeu E pôs no meu... Eu não comi disso Comeu sim Isso é tudo Mel, peso e branco Veja aqui, frutos vermelhos Aqui uma folha, madeira Um vinho tinto Claro que não pode ser um ciráter Com uma mentazinha E frutos vermelhos, um pouco de mel, qualquer Sabe, então, a espalhada Charuto Chocolate, baunilha Frutos vermelhos, café Novamente, um alicante roche Já com alguma idadezinha Com madeira Mais uma vez O Montaditos Veio até nós Adivinha quem fez esses lanches maravilhosos Ai, que delícia Abrimos ontem esse vinho Que é aquele dudão Que a gente gosta muito Vocês não acreditam Tá vinagrado Mas parece que isso não tá Impedindo a gente de tomar Bom apetite Essa é a coisa que você percebe Bom apetite Bem acompanha Música Olha ali, olha ali Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL